Olá, eu fui incluída nessa organização do Bazar Rula Livre, eu já conheci o espaço aqui dos pequenos agricultores, que é um espaço que eu desfruto, usufruo, gosto, admiro, essa produção da agricultura familiar eu acho que é um negócio muito potente, que o Rio de Janeiro tem, e aqui em Santa Tereza, acho que aqui é um espaço ideal para atender e vender essa demanda. Esse pessoal, quando eu fiquei sabendo que eles estavam envolvidos com a organização do Bazar Rula Livre, isso tudo por redes sociais, por amigos de amigos que dialogavam no Facebook, e queriam organizar esse Bazar, a semelhança do que aconteceu em São Paulo, que em São Paulo foi muito potente, angariou fundo, sim, para o acampamento Rula Livre em Curitiba, e aqui a gente queria fazer o mesmo aqui, em outras capitais que também tiverem interesse, em outros lugares, eu acho que a gente vai ampliar, ampliar essa rede de ajuda, de parceria, essa rede comunitária, que as pessoas se juntam, organizam coletivamente, divulgam, gente que tem a expertise da comunicação, comunicação virtual, mídia impressa, acaba colaborando, e tem muita gente aqui que eu acho que super vale a pena se conversar, que estavam pessoas que são muito potentes aqui nesse grupo organizador. E como funciona o Bazar Rula Livre? As pessoas doam? Isso foi anunciado, os pontos de doação, tinha Laranjeiras, tem na Tijuca, tem no Jardim Botânico, tem no Centro, tem no Sintel, na CUT, nos sindicatos parceiros daqui, foram funcionar como pontos de doação, onde as pessoas levavam lá os materiais que queriam doar para essa campanha, tanto para o acampamento em Curitiba, como para serem comercializados aqui nesse Bazar, e os fundos seriam também destinados ao acampamento Rula Livre, em Brasília. Em Brasília não, desculpa, Curitiba. E o sucesso está confirmado? Está. O número de doações foi assim, incrível, a gente ainda aqui com o Bazar funcionando, está recebendo doações, gente que vem com malas, roupas, objetos, livros, sapatos, roupas, casacos, e tudo isso está sendo doado para o acampamento. O que eu acho muito incrível e legal de deixar destacado aqui, é que aqui numa sala, aqui da sede, do movimento dos pequenos agricultores, tem uma sala abarrotada de doações para o acampamento. E isso foi tudo selecionado por essa rede, esses voluntários que estão aqui, que passaram a noite, o dia, selecionando e separando. O que vai para o acampamento Rula Livre lá em Curitiba, para os acampados, os centéticos estão lá já desde o dia 7. Então o material, as coisas de inverno, botas, sapatos, tudo que é de inverno, o que eles necessitam lá, já está empacotado e vai seguir para Curitiba. O que ficou, que combina com o Rio e com o público do Rio, está aqui e está vendo a venda exposto nesse bazar. Por categorias. E tem a proposta de fazer uma nova edição? Pelo volume de doações que a gente recebeu, é muito possível que a gente faça uma segunda edição. Ou eu penso, em muito particular, que até uma terceira. Enquanto o Lula estiver preso, a gente vai continuar fazendo, se movimentando aqui, para garear fundos, para quem está lá. E tem a questão das cartas também, para o Lula. As cartas é uma coisa que a gente também trouxe e acabou aplicando aqui no Rio, uma coisa que já tinha sido feita em São Paulo e em outras capitais, talvez em Porto Alegre, Minas Gerais. A gente começou a fazer aqui no Rio, no Lago da Carioca, na General Glicério, na São Salvador, de montar barracas de cartas para o Lula. As pessoas param, escrevem suas cartas, suas declarações, declarações de amor ao Lula. E o lamento por ele estar preso e sendo torturado em uma cela, onde ele não pôde receber visitas e não pode. Essa tortura toda que está sendo feita pelo Giseco Moro, a esse que foi o grande líder da esquerda nesse país e na América Latina. E como essas cartas vão chegar na mão do Lula? Primeiramente, a gente pensou, eu tinha montado uma banca de cartas na São Salvador e na General Glicério e queria colocar pelo correio, mas isso não foi indicado. O Instituto Lula se ofereceu para receber essas cartas lá e na General Glicério, o deputado Vadir foi e falou, eu vou levar as cartas para ele e entrego pessoalmente. Então a gente fez essa parceria, nós somos todos parceiros e amigos, juntas cartas que quando eu conseguir a minha licença para ser advogado do Lula, eu vou entregar pessoalmente para ele. Então é isso que a gente está recolhendo, que ele já deve ter entregue. Estamos juntando mais uma banca aqui, que todas as cartas aqui vão chegar às mãos do Lula amanhã ou segunda-feira, quando o Vadir visitá-lo na superintendência da PF, Curitiba.